Veja os momentos mais chibatas da 27ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1XBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1XBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Os goleiros e os zagueiros se superaram. Cada lezeira que dá até vergonha de mostrar. Mas a minha mente é resenheira de mostre, mostre. É que o povo também não colabora, João. Olha o que o jogador do Curitiba fez contra o Botafogo. Entregou a paçoca com arroz de leite para Eduardo, que desimbestou. E mandou para tiquinho de um, tiquinho de outro, mandar para a rede. Tô dizendo, Chico. Se liga nesse ataque do São Paulo contra o Ceará. O goleiro João Ricardo pegou como um bode. Mas o engraçado foi o vovô comemorando lá atrás do gol, feliz da vida. E logo depois, na mesma jogada, o São Paulo fez o gol com o Caleri. E ele fica como... E olha o Pereira Vilos na área. O Caleri se desembestam. Mas o zagueiro se recupera da bizonhice e consegue salvar. Agora esse gol perdido foi imoral, Chico. Ah! Sei nem quem foi esse doente. Pelo menos ele provou que não tem chifre. Que isso não tinha agarrado na bola. Agora olha o que o goleiro Felipe Alves vai fazer. A sorte dele é que o jogador do vozão tava mais desaprumado que bebo andando de bicicleta. Ei, Laiá! Mais uma lambança de goleiro. Dessa vez foi cara de ravioli. É Caviclioli, homem. Eu sei lá, João. Só sei que ele fez besteira. Mas depois ele pega essa cipuada. Boa foi a furada do pneu da bicicleta de Benítez. Ah! Ah, molesta! Ah! Olha a cobra! Sai do meio! Se o jogador do vozão tava desaprumado, esse aí tava o quê? Mala assombrado. E pra fechar bonito, veja a Rony cruzando pro seu amigo imaginário. Molesta foi isso? Vamos ver de novo porque foi muita doidice pra uma pessoa só. Ele explicou o porquê, João. Fala aí, Rony. Ah, porque eu queria cruzar pra mim mesmo. É... Eu ia pra área pra pegar de bicicleta. Mas eu percebi que mesmo virado no bolt eu não conseguia chegar a tempo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da rodada 26 do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!